E a moda foi inaugurada por uma picape. Agora a novidade se espalha para um SUV. Carros que podem ser usados para abastecer casas, quando a luz vai embora. Vejam só. A Volvo acaba de confirmar mais uma novidade que vai estar no próximo elétrico topo de linha da montadora, com estreia marcada para novembro. O EX-90 vai contar com carregamento bidirecional. Na prática, isso significa que o SUV da montadora sueca será capaz de receber energia e também de alimentar com eletricidade um dispositivo eletrônico ou até mesmo uma bicicleta elétrica. A ideia da Volvo ainda vai um pouco além, no sentido do carro elétrico funcionar como uma espécie de usina de energia sobre rodas. A princípio, o EX-90 vai conseguir alimentar apenas pequenos e médios aparelhos e itens externos. Mas os planos da montadora incluem a capacidade de fornecer eletricidade para casas e até mesmo voltar energia à rede elétrica no futuro. A Volvo diz que precisará trabalhar com equipamentos adicionais para que tudo funcione da forma devida. O SUV elétrico também está sendo cotado para ser o mais seguro modelo Volvo já lançado. Ele terá uma espécie de escudo invisível de segurança para motorista e passageiros, funcionando com sensores LiDAR. O SEMI, caminhão elétrico da Tesla, não é lenda. Ele ganhou o data oficial de entrega. Aliás, muita gente aposta que a eletrificação dos veículos de carga vai andar ainda mais rapidamente que a dos veículos de passeio. Vamos conferir. Finalmente, após cinco anos de espera, desde que o primeiro protótipo do SEMI foi apresentado ao público, o caminhão elétrico da Tesla ganhou uma data de entrega. O tom oficial desse anúncio foi acompanhado por um tweet do próprio dono da montadora norte-americana. Elon Musk disse que as primeiras unidades vão sair da produção a partir do dia 1º de dezembro. E já há uma empresa felizarda para receber os caminhões, a Pepsi. A gigante do ramo de bebidas encomendou 100 unidades do modelo ainda em 2017, como parte do plano de reduzir emissões e os custos com combustível. O dono da Tesla aproveitou o anúncio e acrescentou que o veículo é super divertido de dirigir e que terá mais de 800 quilômetros de autonomia. Essa já era uma das expectativas para a versão de longo alcance do caminhão elétrico. A produção do SEMI, que vem sofrendo com atrasos repetidos desde 2019, parece ter engrenado agora, em outubro, nas instalações da Gigafactory do Texas. Nesta fábrica também vem sendo produzido o crossover elétrico Model Y.